Oi amor, meu sonho é ter você ao meu lado e viver um amor encantado, encontrei em você não a perfeição, mas alguém que me faz agitar o coração, em você encontrei o meu porto seguro e descobri com você um amor maduro. Encontrei em você alguém que me arranca um sorriso, que me alegra e me conforta em tudo que eu preciso, encontrei em você o meu complemento, sem você fico triste, vivo no sofrimento, encontrei em você a minha outra metade, você me completa sem usar da vaidade, Em você encontrei o amor sincero e viver feliz com você é tudo que eu espero, encontrei em você o melhor para mim e com você meu amor eu vou até o fim, então abra o seu sorriso estampado e corre para ficar ao meu lado, um feliz dia para você meu amor. Amém.